Você tem que vir em 3 horas da tarde Pode enrolar a bola E rola a bola pela semifinal Campeonato Livre Cervep 2024 Sertão Contra Morretes Thiaguinho Vem pela lateral, cruza pra fora Como é que é o nome daquele cidadão lá, o 4? Não faço ideia do nome dele 4 Douglas João João, lança pra Betinho Betinho de primeira, Gile Lançamento do Gile Tira de Jogeno Erivelto Erivelto no meio pra Márcio Alemão Mesquita passa pela direita, recebe No meio pra Marquinhos Thiaguinho De Jorge Passa errado Jorge, Marquinhos Mesquita pela direita Márcio vem na marcação Afasta Márcio Escanteio pra equipe do Morretes João tá no chão João tá no chão, tá caído Recebeu uma pancadinha Tiaguinho Tiaguinho na cobrança O juiz manda botar a bola mais pra trás 10 centímetros pra trás Mas tá valendo Tiaguinho na cobrança 3 do sertão na área Pra trás João Bateu Betinho afasta Tiaguinho Passa errado Gile João Márcio Cicredi Lançamento Francisco domina no peito Pra trás Pra Erivelto Erivelto com Betinho Erivelto domina Perde a bola Erivelto Tiaguinho Falta do Betinho Em cima do Tiago Douglas João Tenta o domínio Márcio na marcação Douglas de novo Vira Vira com Mesquita Mesquita domina Volta com Marquinhos Marquinhos pra Diogeno Douglas perde na esquerda Não recebe Marquinhos Lançamento pra João Bola forte Tiro de meta Pra equipe do sertão João na bola 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 atravessada do João Bola perigosa Tiaguinho Erivelto na marcação Tira limpo na bola Chuta pra frente Francisco faz o pivô Márcio do Cicredi Falta no Márcio do Cicredi Falta dura Pegou no tornozelo Eu vi uma torção daqui Em Erivelto na marcação Erivelto na marcação Erivelto na marcação Gili na batida Gili na batida Bateu Gili de novo Bateu Na trave Bola perigosa Do sertão Betinho Sobra com ela Bate de novo Pra fora Chegada perigosa Da equipe do sertão Tom Diógenes Douglas Lançamento Muito forte Tiro de meta Pra equipe do sertão João Lançamento Afasta João Marquinhos Betinho Gili fica com ela Batida Dá pra fora Douglas Marquinhos 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 vai pra Mesquita Tiaguinho Douglas Lançamento Afasta a banana Márcio Banana Gili na área Tom Sai do gol Sai bem do gol João 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 afasta Erivelto Lançamento pra frente Banana vai deixar sair Deixou sair Alexandre João Betinho Marquinhos 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 Gili Afasta Marquinhos Francisco Francisco Marquinhos Marquinhos Maradona Mas tá funcionando a internet Tá funcionando a internet Ó A internet tá rolando? O sinal tá Marquinhos Marquinhos Tá funcionando Marcio Cicredi Tiaguinho Alexandre Alexandre É do É do É do Borretes Saída Errada de bola Do que da equipe Do sertão Sobrou pro alemão O alemão tocou pro João João guardou Borretes um Sertão zero Vai pegar fogo a semifinal Gili Lançamento do Gili Betinho de cabeça Tom Faz o milagre Marquinhos Erivelto Gili Erivelto João Lançamento pro Francisco Falhou a zaga Tom Salva de novo Betinho Betinho Falta em cima do Betinho Quebra mesa Falta perigosa Betinho Betinho vai na cobrança Betinho vai pra cobrança Betinho bateu Afasta a zaga do sertão Banana Mesquita afasta Alexandre Erivelto Gili Afasta Mesquita Banana Betinho quebra mesa Betinho lançamento Bate na equipe do Morretes Vai pra fora Lateral pra equipe do sertão Betinho Lançamento Afasta Thiago Francisco vai na bola João Francisco Lançamento pro Betinho Muito forte Tiro de meta Pra equipe do Morretes Tom Marquinhos Lançamento do Marquinhos Bola muito forte Alexandre Alexandre vai cobrar o tiro de meta João Banana João João Mesquita aperta Alexandre Alexandre vai quebrar Joga pra frente Joga errado João Alemão Vai bater Bateu Alexandre Faz a defesa Se recupera Da saída errada Alexandre jogou no pé Do atacante Marquinhos Douglas João Banana 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 Betinho Betinho Faz uma graça Na frente do atacante Não é lugar de fazer Falta em cima do Banana Falta do João Lançamento Afasta Marquinhos Marquinhos Márcio Afasta de Jorge Erivelto Cabeceia pra frente Pra ninguém Tiro de meta Pra equipe do Morretes Morretes 1 Sertão 0 Tom Lançamento Erivelto Afasta Márcio Tiaguinho Chega Rouba a bola Lançamento Pro Alemão Alemão Ficou parado Banana Betinho João Afasta Lateral Pro Sertão Betinho Procura um companheiro Pra jogar Todo mundo escondido Douglas Rouba a bola Douglas Antecipa Douglas no comando Passa pelo Alemão Ótima oportunidade Do Sertão Do Morretes Banana Erivelto Lançamento Lançamento pro Gile Tem liberdade E domina Mal Vai bater o escanteio Gile Pra trás Pra trás Pra João João vai bater Bateu Márcio Sobrou Erivelto Demorou Tiro de meta Pra equipe Do Morretes Alemão 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 vira com Douglas Douglas Domina Inversão de jogo Mesquita No meio com o Thiaguinho Thiaguinho pro João 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 bate pro gol Alexandre Afasta Erivelto Erivelto Procura o camponheiro Pra jogar Tem do lado dele Força no meio Erra a bola Falta Do Erivelto Em cima do João Erivelto Diz Não fiz nada Foi só um carinho João Diz Me bateu Olha Quanto pra cima Me jogou E assim vai Gile Chega Dá uma intimada Diz que Eu vou ter pego E assim Segue a vida Thiaguinho Esse chute Foi um oferecimento Se crede Quem coopera Cresce A bola Tá lá No caixa eletrônico Sacando uma grana É É Alexandre Vai cobrar O tiro de meta Banana 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 faz o lançamento Francisco Marquinhos Tira ela Tom fica com ela Pede pro Mesquita Abrir Lançamento Pra João João domina Passa pelo Márcio Perde a bola Perde a bola Bola pro Morretes Betinho pediu falta O juiz disse que não foi nada Marquinhos Lançamento Lançamento Mesquita João rouba a bola João olha pra área Lançamento Muito forte Bola muito forte Pugile Passou Lateral Pra equipe Do Morretes Jorge Jorge vai bater Lateral Tom afasta Tom ficou pressionado Jogou pra fora Gile cobra Erivelto Gile Escanteio Pra equipe Do Sertão Gile na cobrança Bola na área Tom Vai sair Vai sair com ela Marquinhos Lançamento 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 do Marquinhos Marcio João Alexandre Alexandre domina Pede pra alguém aparecer Vai lançar na frente Lançou Francisco faz o pivô Devolve pra João João pra Marcio Lançamento do Cicrede João Marcio recebe Lançamento Gile Tom Afasta Gile Olha pra área Cruzou Marcio A juizão Parou o jogo Gile cobra rápido Juizão parou Mandou voltar Gile na cobrança Lançamento do Gile João Erivelto 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 Gile Falta em cima Do Gile 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 vai bater Bateu Gile Tom Faz grande defesa Lançamento Lançamento Tom Erivelto Erivelto Faz Uma pataquada Puxa Puxa o goleiro No tiro de meta Ganha Amarelo Ficou barato Amarelo Maradona Como é que faz Uma coisa Dessa É Jorge Jorge na cobrança Jorge cobrou Muito Muito forte Muito forte Erivelto Esse chute Esse chute Foi um oferecimento MJB Contabilidade Pode ver Pode ver que a bola Foi fazer O imposto de renda Francisco Francisco passa por dois Olha para a área De Jorge Tiaguinho De Jorge Lançamento Douglas Alemão Distribuindo o chapéu Banana Falta Em cima Do Banana Falta Para a equipe Do Sertão 24 Jogados Treinador Manda tocar A bola Diz Vai com calma Betinho Na cobrança Lançamento Para dentro Da área Na mão Do goleiro Douglas Sai com ela Passa pelo Márcio Bola passou Alexandre No tiro de meta Alexandre Erivelto Bola errada Derivelto Lateral Para a equipe Do Sertão Lançamento João Tenta passar De peito Não consegue Mesquita Rouba a bola De Jorge Alemão Mesquita Mesquita Erra Gire Joga para fora Tiro de meta Para a equipe Do Morretes Marquinhos Mesquita Mesquita Tiago Fernando Fernando Oaiala Erivelto Lançamento Para o Francisco Francisco Não chega na bola Abaixa a cabeça Sobra com a equipe Do Morretes Erivelto Com ela João Na marcação Erivelto Dá uma dançadinha Sai bem Erivelto Betinho Passa errado Do Betinho Sobrou com o Tiaguinho Márcio Se crede Douglas Na cobrança Do lateral Douglas Vai para o Ate Lançamento Do Douglas Alemão Alexandre Não deixa sair Na equipe Do Morretes Sai Mesquita Entra Agno Aiala Márcio Aiala Aiala Tenta o lançamento Escanteio Para a equipe Do Sertão Aiala Na cobrança Aiala Ergue a bola Chico Para fora Grande oportunidade Da equipe Do Sertão Cruzamento Batido Pela Aiala Chico Chega Sozinho Joga Para fora Marquinhos Agno Agno Escorrega Volta Com Marquinhos Tiaguinho Douglas Falta 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 Em cima Do Tiaguinho Ele me fez Um carinho Tiaguinho Está falando O professor Falou Foi nada Escorregou Foi de leve Marquinhos Pé de calma De Jorge De Jorge Direto Alexandre Segura firme Aiala João Virada Virada de jogo Do Tiaguinho Marquinhos Agno Lateral Para a equipe Do Sertão Betinho Erivelto Erivelto Faz a jogada Errada Rouba a bola Do Marquinhos Erivelto Tenta uma graça Perde a bola Tiaguinho Treinador Reprova Atitude Agno Boa jogada Do Agno Aiala Fernando Toca João Tenta passar Para o Diogeno Bateu Marquinhos Afasta Aiala Fica com ela João João Bateu E o gol Gol É É do Sertão João João Se recupera Da falha Do primeiro gol Morretes 1 Sertão 1 Tudo igual Na semifinal A jogada Jogada Trabalhada Da equipe Do Sertão Troca de passe João levou Para o meio Bateu E guardou Tiaguinho 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 Bate de longe João Banana Lançamento do Banana Lançamento errado No peito do Marquinhos Douglas Douglas devolve Marquinhos Alemão Betinho Leva ela Tem liberdade Para correr Com ela Procura Alguém Para jogar Não tem Ninguém Erivelto Bola Errada Do Erivelto Douglas Tiaguinho Marquinhos João Banana Alemão Tiaguinho Marquinhos João Falta Falta em cima Do Marquinhos Juiz Juiz Marcou Vai Bateu Tiaguinho Tiaguinho Vai para a batida Tiaguinho Bateu Afasta Banana Sobrou com o João João Márcio Agno Agno Afasta Ela Estou na cobrança De Jorge Paiala Francisco Márcio Francisco Betinho João Matos Jogada Jogada Trabalhada Trabalhada Do Sertão Faltou pouco Escanteio Para a equipe Do Sertão Sertão Domina o jogo Toma conta Trinta 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 e três Jogados Jogados do primeiro tempo João Lançamento A Ayala Recebe Domina Bate Ayala Na mão do goleiro Afasta Betinho Lateral Lateral Para a equipe Do Morretis Derivelto Francisco Francisco Não domina Francisco Reclama do passe O passe Na frente Tiaguinho Márcio Na marcação Não foi nada Segue o jogo Márcio Vai bater Bateu Na mão do goleiro Pede Uma chance Incrível A equipe Do Sertão O gol Aberto Para o Márcio Bater e guardar Joga na mão Do goleiro Na semifinal Não pode errar Tiaguinho Bola muito forte Sobra para o Alexandre O goleiro pede calma Acaba o primeiro tempo Sertão 1 Morretis 1 1 Obrigado. Obrigado. Obrigado.